Você pode ter o seu jeito de ser e de fazer. O nosso é vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves. O diabetes representa um dos maiores desafios globais da saúde da atualidade. São mais de 425 milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo. Só no Brasil, são mais de 12 milhões de pacientes. E há 95 anos, nós da Novo Nortesk temos um compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida. Produzindo e entregando medicamentos acessíveis onde quer que sejam necessários. Agora o SUS pela primeira vez disponibilizará para todo o país insulina de ação rápida em canetas para o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1. E o melhor, as insulinas são produzidas no Brasil, na fábrica de Montes Claros, em Minas Gerais, que conta com equipamentos e linhas de produção de última geração. Um sonho antigo que agora torna-se realidade. Produzir medicamentos que salvam vidas é uma responsabilidade enorme. Mas este é o nosso jeito de ser e de fazer. E que agora ganha um ingrediente a mais. O orgulho de ter os nossos produtos para a nossa gente. Novo Nortesk. Mudando o diabetes. Do Brasil para o Brasil. Novo Nortesk. Mudando o Brasil.